De coração para coração, ITJ Misterioso para Fernando Gale O nome dele é Anonimatum Teocraticum Quando vejo esse seu sorriso apóstata, tenho pena de você Esse seu olhar piscoso me faz sentir lástima Essas suas mãos gesticulosas me mostram seu desespero Esse seu tórax robusto mostra o poder dos derrotados Esses seus lábios tortuosos que mostram o caminho dos perdidos Volte para Jeová Mas o que é isso? Mas o que é isso? Nem mesmo eu com essa minha voz sexy jamais vi algo assim É muita imoralidade sexual É muita imoralidade sexual É muita imoralidade sexual É muita imoralidade sexual